Que o filho teu não fode a luta em vermes e leões no mesmo ecossistema Infinity, Pau Aloni, Vis, Ben e DJ Contra a equipe do Brasil de Bartim do Mal, Felpera, Taco e o Lato Que com certeza vai enlatar seus oponentes O Bartim vai cobrar, cobrado Ai, deu um tiro no rabo do Bartim do oponente O Bartim não foi finalizado, o Bartim não insiste Na cara dele, vamos Bartim, Rose voar, receba Dois contra dois, Bartim e Taco Aproveitando pra aprontar um caldo de cana gelado Receba Cabe ali no canto inferior do minimapa Como assim inferior do minimapa? É, mas aqui, mas aí não tem o placar, velho Como assim inferior do minimapa? Ah, entendi, você fala no... Perto aqui do fundo, você fala? No fundo? Hum, mas não fica melhor aqui no webcam mesmo? Eu entendi, quer dizer, ali onde tá aquela parte preta Não fica melhor aqui? Não? Deixa assim? Eu acho que assim não atrapalhou tanto Eu fiquei no webcam, num lugar que é branco já aqui do meu quarto Eu não fico com a cara... Eu não fico com a cara... Eu não fico com a cara ali Então eu acho que vai... No seu fundo? Teu cu... Zero a zero Vamos pro jogo Welcome to the clutch, Ben Com a USP Com o defuse Sem colete Bartim, já foi avistado Duas cruz pra ele O Bartim, você tá fazendo... Você prenda a bang? Veio a bang? Tame Tuf, tufe Taquinho, você... Ganhamos, né? Fala, rapaziada Esse vídeo tá sendo apoiado por Knaifex.com Um site bem top pra vocês E eu vou perguntar pra vocês Tá afim de ganhar um dólar de graça? É isso aí mesmo Bata entrar no primeiro link da descrição Logar com sua conta Utilizar meu cupom e pronto Isso está disponível para os primeiros seguidores Então, seja rápido Variados modos de games aqui no site E também sorteio de graça no site todo Não esqueça Utilize o cupom do canal para 5% de bônus E mais 0.5 dólares pra você no seu depósito Fechou? You win Quem não conhece, não sabe Não acompanha muito isso na arena Ah, a equipe da Party É antiga Talvez vocês conheçam um pouco mais New England Wallers Não sei se vocês lembram da tag Então O pessoal da Party É o ex É a ex New England Então não é um time bobo Não é um time tanso Não é um time chola Tá bom? Então Enfim Temos que tomar cuidado Porque de bobo Eles não tem nada Até porque Leão Sem juba Faz miau Parei Pra conversar Por um instante Quando olhei pra tela Só vi Os tiros de traçante Um salve Favela vive E três abates Três baixas Da equipe brasileira Ben Prepara sua bang Preocupado com o fundo A bang pra cima Paulone encurralado O Infinity sabendo Do marote Tenta um pré-fight O Bartinho recua Puxa O freio de mão E a motolove Passamos Cara, a gente conseguiu Esplantar a C4 Eu acho que já era good Porque a gente vai ter dinheiro Mano que é good Nós heavy Rapaz O Ben Bartinho Sprayzinho cremoso Enquanto A bambu A flecha Só que o DJ Olha aonde já tá o DJ Gente Olha aonde já tá o DJ Bom Plantamos a C4 Pra ter uma graninha Um pouco a mais aí Caso precisemos E quem sabe também O 3x2 Seja convertido em ponto Nunca desacreditei E tão natural Quanto a luz do dia Lato Enlata mais um Foram duas kills 2x2 O braço direito O wingman Quem sabe agora Por todos os ângulos Eu só acredito Porque estou na rança Dois contra um E o Viz No clutch Rasgado Seja incrível E claro Que a gente consiga trazer Pra nós Aqui pro Brasil Caneco Mais uma vez No campeonato E claro PC ligado Lanche comprado Energético no gelo As piranha no vácuo Aperta o W Que hoje é sábado 5x0 Infinite Dependurado Dependurado Parecendo um Canguru Pereta Infinite Muito bem Do seu spray Mais ou menos XB spray Taquinho Com wide fire Jogando de alpe O taquinho Jogando de alpe O taquinho Rapaziada O Dumal Faz a motolove Não tem ninguém por ali Obviamente o Viz Joga no elevador São 4x3 do Mau Assim O Dumal ter pouca vida É complicado O taquinho nem tanto Porque ele tá de alpe Ou de egg Ele pode jogar na distância Então pra ele Tá entre aspas Menos pior E o Bartinho Nossa O Paulone Ele é O de Paulone Onde ele tá Hum Ele é perigoso Ele é um bom AWP E vai pra cima O Bartinho sofreu O Gang Bang Joggerzão O que que é Gang Bang É um ginásio do Pokémon Taquinho Não tem visada Tem uma smoke por ali Não tem como Não tem como Não tem Não tem Não tem Ah não é possível Que ele contou Não é possível Que ele contou Não é possível Que ele contou Taquinho contra Paulone Ai Ai Tá escondidinho Ah mano Aí não Quem foi que Eu acho Pelo menos Na teoria É lindo Vamos ver na prática Se seremos Corrompidos Por um rap Eu vou falar o que Eu vou falar Que eu sei Felpira É o primeiro da fila Toma então Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Começa a balinha Começa a balinha Começa também Paulone Gente Não pode um por um Ai Mas aí O que que o Taquinho Tá fazendo aqui 2x2 Gente Braço direito Nós sabemos Que tem um candango Vindo pelo meio Não sabemos do outro A B A B é nossa Plantamos O retake da B É complicado Não é dos mais fáceis Não Só que A party mostra Já fez um bom retake Anteriormente Vamos aí O Ben Aproveita a smoke Da explosão Da HE Pra ganhar terreno E avistar Melhor Toma então Toma então Queimou lato Queimou Viz Ai ele pegou a alpe Bobão Pega a alpe Viz bobão Ai mas é muito tolo Ai seu lento Você é lento Viz Você é lento Você é lentinho Como diria Fluflu Delira tio Você é lento Viz Você pegou a alpe Viz no clutch Irmão Ai O cara não recebe Vamos de lá Vamos de cá O Taquinho Finaliza Muito menos O taquinho Tá vivo Taquinho Cala a boca Tá vivo Tá vivo Do mal No meio da smoke Vem ali o retake Opa Dudu Jogando muito Dudu joga leve Joga fácil Taquinho na pescada Pau Alone No dois contra um Ai bala Alojada no joelho A gente chama o manco Mas o Pau Alone Não tem tempo Não tem Dudu vai só comer mentes Comendo mentes Não Dudu Não como eu falar Não cheguei aqui Porque eu sou um bom narrador Mérito meu Eu que dei a cara Porra nenhuma Porra nenhuma Se eu não tivesse vocês aqui Pra acompanhar Pra torcer Pra tormentar Isso aqui não Poxa Não é pra frente nunca Tá ligado E vamos de bem Ai bem Ai bem Ai bem Vambora felpera Vai ser exec Vai ser exec varanda Rapaziada Porque o câmera Man tá mais perdido Que o ET Bilu Do mal De algo mesmo Double kill pra ele Junto com o taco Triple kill na verdade Do mal Obliterando Enjoado com a minha Bosta Parece uma taquara Rachada Ou um lambari Obeso com cãibra Tá bom Obrigado 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 Semifinal é hoje Afinal Ah isso Boa pergunta Semifinal ainda é hoje Gente Então são duas MD3 seguidas Quartas e semis Ai amanhã Vai ser a grande final Mas sim Hoje tem mais um jogo Depois desse Ai nós vamos cobrindo Os brasileiros Que forem passando Nosso foco É a GOT100 Mas né Tudo pode acontecer Nossa torcida É da GOT100 Estamos aqui Pra cobrir os caras E tomara Porque o segundo jogo Vai ser pedreira Se a gente conseguir Passar aqui Cuidar par Porque nós ganhamos Estamos ganhando Imagino eu que Vamos ganhar Essa 2G2 Que é nossa Só que nós jogaremos No mapa dos homens E eu pergunto Pra Zika GG Ou OT Pergunta Eu vou perguntar Vou perguntar Eu vou me comprometer Aqui Vou me comprometer Aqui GG Ou OT Senhor Kiev GG OT Bom Tá bom Bartinho Vai cobrir com Alguém O Bartinho Felpeira no meio E claro que o Inflite Isolado Cobrado pelo Felps Ai meu amigo O time Bom de verdade Gente O time da party Não viu a cor do mapa Viu Vamos ser honestos Vai O Kiev Os caras não viram Mano Vamos ser assim Humilde 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 Não sendo humilde Os caras não viram a cor do mapa Fala a verdade Na Holanda Já acabou Afinal MD5 Não sei Léo Eu acho que Não sei Eu acho que é MD3 mesmo Posso dar uma olhada aqui E finalizamos gente O primeiro mapa É nosso Obliteria de penha Paul Aloni Com a Glock Tá tentando pegar o que ali Nossa Pode se limpar né irmão Cagado né Cagou Cagou Nem sabe Nossa Tá Três de vida é bom Três de vida tá bom Ai Dudu Não tinha o que ele fazer ali gente Não tinha o que fazer O Paul Aloni tava tendo PHP 250 3x3 Bartim da Vivo Contra Paul Aloni Ué bugou a USP Você viu que bugou Tá bugada Ué Fala senhor FRZ Onze meses Conosco Muito obrigado pelo resub Tamo junto demais FRZ Que eu nunca falo direito De seu nick né Mas é isso aí Mas é isso aí Tá FRZ Muito obrigado Pelo carinho E pela amizade De longas datas Tá bom De muitas luas Se é que você não entende Bugou Bugou a USP FRZ Deixa eu ver Os caras não atiram mais Pra gente ver se tá tudo bugado Dá um restore E é rush fundo hein Olha lá Bugou 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 também do lato Ué Olha lá Olha lá Olha lá Nossa que estranho gente Olha lá Olha lá Olha lá Batim dois contra um Dois contra um 1x1 O Ben tá de USP É a USP tá bugada gente Ué Ah Receba Se entrar no servidor de novo Não funciona É então Acho que a única Última saída nossa É reiniciar o jogo Se reiniciou e não pegou Aí é o servidor mesmo Gente que chore Vambora Do mal Dois contra um Infinity com a K47 Dropada a C4 Infinity acredita No meio da Smoke No estilo Felps Taco E do mal Juntos E Xelonal coladinhos Agarradinhos Tem juntinhos Infinity Acredita Recupera a C4 E o do mal Chamando pra dançar Dudu E claro A ligação vai abrir Entra na Bicocô Beijo bem-vindo Beijo badalas Vai ser boa Captura parcialmente Mas não muito dano no DJ E o Felpera Aproveita o clube gato Canguru perneta Pro Infinity Cinco contra dois Equipe da K47 Sanduícha E claro Opera Sem anestesia Felpera No timing correto Aplica Uma aqui Duas Veio de brinde A terceira então Nem se fala Triple kill Foi um triple kill Não foi duas Porque o Lato Papou uma kill dele E o bem em curta distância Lato Ai 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 Welcome to the clutch Nós dropamos aí duas armas E o Taquinho Vai ter que ser clutch zero É ganhar ou ganhar Taquinho Dois calde cana hein Ele escutou Ele escutou um Mas cadê o outro Taquinho Tome Tome Vamos Taquinho Vamos Taquinho Vamos Taquinho Vamos rapaziada Olha lá Olha lá Acho que não desbugou não Hum Bart Nós estamos muito avançados Estamos indo muito avançados Já demos retry já Vins Demos retry também já Acho que é o servidor mesmo Gente Acho que é o servidor mesmo Aqui está esmultando Para de se cair Porra Para de se cair Porra Porra Ah tudo bem gente Depois a gente vê isso daí Ah também F Team 1 Por que Team 1 perdeu gente Vou ver aqui É porque tem a penha Team 1 jogando Deixa eu ver É cãibra na mão dos bonecos Jockerzão Ah por que será Viu Hot Por que será que está com cãibra na mão Viu E o Taquinho Ele não está não E puxou a desert Contra o Pau Alone E o Dudu Encaixota pelas costas Do mal Na verdade O taco tem que chamar atenção Para o do mal ganhar terreno 20 segundos Pau Alone De qualquer jeito E entre Ação franca AK-47 Vamos Rasgado Lido Como Um livro Dudu Fez a bang A equipe da par Insiste 30 segundinhos Entra na Cocô Cara eu apertei aqui o contra Desculpa Cameraman cadê você E o Felpera Segura Com a sua M4 Fimose Lato Com a WP Pau Alone Espotado Vai de 250 Foi para cima E sem medo Eu acho que nós estamos amassando mesmo né Quem pode tirar o M4 do Brasil né gente Ó Debo É vis Pode debochar Tira no corpo mesmo Tá ganhando né Tira no corpinho Tira no corpinho Tá ganhando Tá ganhando Tá ganhando né véio Ah tá ganhando né Tira no corpo né vis Tá ganhando Tá espancando nós né Pô a BNB A BNB gente É rivalidade Tio Rivalidade Rivalidade Né Rivalidade Os caras meteram a boca O John de la boca de caçapa Falou de nós no Twitter Né Nós ganhamos uma deles Eles ganharam uma das De nós Contra a BNB Fim Acabou a brincadeira Quero vocês aí Frenético Velho Quero vocês Frenético Velho Arrasco nada Nosso rival Isso Rival Não falei rival não Mas vocês entenderam Pô Nosso rival Velho Nosso rival 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 Porra Que isso gente Smoke não é parede Eu vou chamar o VAR Alô Murilo RT Smoke Pô Tem que dar uma dica Pro menino aí velho Você faz né Joker Pra dizer isso Olha Vince Se eu falar o que eu faço Infelizmente Envolverá Pessoas que não devem ser envolvidas Nessa live tá Se é que você me entende Entendeu É pode ser que a Twitch Me dê um mês de férias aqui tá Então eu vou guardar pra mim Vou guardar pra mim Espero que você tenha entendido o recado 14x5 Gente Como é que tá aqui 1 2 3 4 5 4 pontos seguidos Da equipe da party Eu tô ficando preocupado Ficando preocupado Obrigado pelo follow O senhor King 120 O senhor Kate Kate Gat É uma senhorita E o senhor Milton Não Mito Miltola Miltola God E o do mal Por falar em God Marotô O maroteiro Um contra o infinito Calças arriadas Como o Paulone Ele é chato né mano Ah latinho Gente Teremos que enlatar Norte-americanos Lato no clutch Dois contra um Dois contra um Clicou na C4 Lato Vem com a K Com pouca vida Sanduichado 1x1 No cara a cara Sem chamar o inbox Paulone Puxou a desert A WP de bolso Encontra Na brecha da smoke Ah mano agora é sorte É sorte É sorte Gente É sorte Lato Não foi encontrado O cameraman Tá no colo do Pluto Cara Que isso Que isso Gente Olha Pra poucos hein Pra poucos hein Obrigado viu Paulone Que pariu Do mal Já pegou A primeira kill First kill é nossa Paulone Incinerado E o Ben Devolveu do mal Talvez querendo mais uma kill Contra o Martini Não acerta o seu scalpo Consegue fugir Ben Ainda na insistência 4 contra 4 Tem duas scouts Ainda em campo Gente Duas scouts Em campo O Álvaro Bolonese Duas scouts Em campo Tá certo Certo Domínio fundo Pelo lato Abrindo terreno Abrindo caminho Pega quem tá com a O Felpera Felps Felps tá com a C4 Junto com o lato No fundo Na A Temos o Quem O Paulone Jogando solo A É o que me parece Gente Jogando solo A É o que me parece E a equipe da God 100 Tem 30 segundos Ou dá ou desce Esquece o capacete Que agora É chuva de granadas Felpera Esperando o bot O bot certo O Felpera vai Vem Não vai Foi pra lá Pra cá Sambou Sanduichou Se pegar o Paulone Mano Dois de vida Dois de vida pra ele Dois de vida pro cara Se pegar o Paulone Meio caminhando Felpera recarrega C4 plantada C4 plantada Felpera Tome-li Tome-li Puff 3x2 Acabou Acabou né Acabou né chat Welcome to the clutch band Com a WP Sem defuse Sem utilitário Vem Chat Vem tranquilo Vem tranquilinho Vem tranquilo Eu tô aqui Ô party Ô party Esse Não é mais seu ró Subiu E aí rapaziada Seguinte Sorteiozinho Dessa faca linda Aqui pra vocês E melhor O único requisito É você se inscrever Em todos esses 5 canais Assim que você se inscrever Vai desbloquear Mais 6 entradas E com isso Você vai ter mais 6 chances De ganhar o sorteio Então é isso O resultado vai sair Dia 5 do set Então não deixa De participar Valeu Tamo junto E boa sorte Tchau